Bom, nesse momento nós estamos aqui na Dinho Calçados, primeiro lugar na Preferência Popular, a maior loja de calçados da região central do estado. Agora, a Presidente Dutra e Tum Tum, pois é, recentemente a festa, né, destaque do ano mais uma vez. E olha só o pessoal aqui, ó, fazendo as compras de boa aqui, ó, de boa. Aqui, ó, o balcão de atendimento top, né, facilidade para você comprar e mais fácil para você pagar. Pois é, a loja que garante o cartão de crédito e o que o código do consumidor já determinou. É 12 vezes, sem juros, sem acréscimo, é a Dinho Calçados. Então vamos apreciar aqui, preste atenção aqui para essa Páscoa, olha só essa vitrine aqui dos relógios top, né, só o relógio de primeira. Preste atenção, nós vamos direcionar aqui, agora para esse outro lado aqui, para você ver direitinho aqui. Olha só, mais aqui, mais uma vitrine aqui de relógios só top, viu, relógio lindo. Um ótimo presente para você, é, uma ótima opção de presente para a Páscoa. Agora vem aqui, tem também aqui uma sessão especial de material esportivo, né. Pois tá vendo, você vê aí, tem troféus, tem chuteiras e aqui vamos descrevendo aqui que tem novidade sempre, né. Tem sempre novidade. Olha, um momento super especial para você. Olha só, você tá vendo aí, acompanhando nas imagens, viu, para os seus filhos já entrar no ritmo das, dos grandes heróis. Você pode ver aí, olha, essa sessão especial aqui, olha, para as suas crianças, muito bacana. Não fique num negócio só de ovo de Páscoa, viu. Vamos agora aqui, então os clientes estão escolhendo aqui, os sapatos para os homens, né. É, para os executivos, as marcas mais famosas, isso que é bacana. E o melhor de tudo isso, é a facilidade que você tem para adquirir esses calçados de primeira qualidade. Isso aí, sapato para os homens é top demais. Você pode acompanhar direitinho aí, você pode ver as imagens do Cauê Leitão fazendo aí com muito cuidado. Bom, eu vou passar aqui para o outro lado, vamos agora aqui, Cauê, deixa eu me ver aqui. Vamos passar agora aqui para a sessão das mulheres, as sandálias, olha só. Olha só que coisa linda essa vitrinha aqui. Hummm, pois é, essa aqui é para as mulheres. Então você tem uma esposa, tem uma namorada, tem uma filha linda, maravilhosa, então tá aí, olha. Para essa Páscoa, as opções. Cauê vem mostrando aqui, vem me acompanhando, né. Ainda as sandálias para as mulheres, opções para você aqui. Olha, você gosta de cores, Cauê, chama aqui agora os tênis, sapatênis, tênis, olha só. Que variedade incrível, viu. Para quem gosta de cores, tá vendo. Só das marcas mais famosas, você pode observar aí, viu. Agora você vem, direciona para cá, Cauê, aqui na vitrine que dá acesso à rua, viu. Olha só que coisa linda, viu, você pode observar aí, né. Cauê, agora depois dos tênis, vamos às sandálias, né, para os homens. Olha só que coisa finíssima, viu. Só as marcas mais famosas, os modelos mais luxuosos. Vamos aqui, olha só, tem uma sessão aqui das Kennedy. Olha só que coisa linda, os últimos lançamentos aqui, você pode observar aqui, olha só. Opção para você, final de semana, para você nessa Páscoa ficar de boa aí, ó. Muito interessante, só lembrando para você, olha só. Vamos agora a sessão das bolsas, né. Bolsas, olha só, cada uma bolsa mais linda do que a outra. Olha, essa sessão aqui, essa vitrine aqui é só das bolsas, você quer dar de presente àquela mulher que você tem, elegante. Olha só, as bolsas aqui, você pode observar opções, né, está chegando o dia das mães, viu. Antecipe o presente da sua mãe, antecipe o presente da sua mãe, está certo. Com essas bolsas lindas, ou a mãe dos seus filhos, né. Pode ser também, né. Muito bem, agora Cauê, vamos agora às sandálias mais modelos. Aquelas mais, mais tops aqui, olha só. Mais uma sessão aqui, Cauê vai fazer uma imagem panorâmica aqui, presta atenção. Vamos aí aproximando cada uma sandália mais bonita do que a outra, viu. Olha só, presta atenção aqui nas imagens do Cauê, nesse ladinho aqui. Olha só, sandálias lindíssimas de salto, você gosta de salto, né. E tem também as baixinhas, aquelas rasteirinhas aí, você pode observar aí, tá bom. Vamos agora para esse outro lado aqui, Cauê está mostrando aqui, olha só, os lançamentos da Visano, né. Vamos agora para esse ladinho aqui, vamos chegar à sessão das crianças. Olha aqui, mais uma vez aqui, Cauê, aproveita essa outra vitrinha aqui. Olha só, sandálias, a maior variedade em sandálias em toda a região central do estado. Você confere aqui nas imagens do Cauê, as opções aqui, tremenda. Agora vamos aqui à sessão das crianças. Na sessão das crianças aqui, olha que coisa linda aqui, aqui é a sessão para as crianças aqui, ó. Sandálias, sapatinhos, tá. Aqui você tem uma variedade, as marcas mais famosas, tá, do nosso Brasil. Sandálias e sapatinho para as crianças. É uma sessão super especial, sua criança merece, né, ter esse cantinho especial na Adinho Calçados, tá bom. Adinho Calçados garantindo a qualidade, o bom preço e a variedade em mercadoria. Vamos agora rapidamente falar aqui com o nosso gerente de plantão, né, pois é, o Arielton. Arielton está aqui, pois é, a nossa Ariane está... Conferindo ali as novidades aqui, o nosso garoto aqui, que vai falar com o horário do atendimento nesta quinta-feira, nesse período da Páscoa. Arielton, tudo bem? Tudo bom. Arielton, me diz o seguinte, Adinho Calçados, nesse período da Páscoa, vai ficar quais os horários, quais os dias de funcionamento? Olha, a gente vai permanecer aberto aí até essa quinta-feira amanhã, né, a gente vai ficar até uma hora da tarde aí para atender o pessoal. A população de Presidente Duto, região, queria convidar a todos que ainda dá tempo, né, para conferir as novidades. Chegou muita coisa nova, mercadoria. A gente vai estar aí até uma hora da tarde de amanhã, quinta-feira, para atender quem quiser comprar seu calçado. Estamos aí. Beleza. E aí, a sexta-feira já é consagrada da paixão. E o sábado e o domingo? O sábado vai fechar? Se for para abrir, a gente vai comunicar, mas provavelmente só segunda-feira. A gente vai ficar aberto, confirmado, só até amanhã, até uma hora da tarde. Beleza. Muito obrigado pela sua participação e boas vedas, tá bom? É isso aí. Dinho Calçados, sempre com a melhor equipe para atender você. Não perca a sua Páscoa, pode ser feliz se você vir até amanhã, nesta quinta-feira, até uma da tarde. Dinho Calçados, sempre atualizada, sempre atualizando você.